O que é a noção? Foi que o piano estabeleceu quais são as propriedades. Veja o seguinte, que em matemática você não pode definir tudo. Aliás, em matemática, em qualquer coisa, você não pode definir tudo. Se você pensar bem, se vai definir uma coisa, você tem que usar palavras. Essas palavras têm que ser entendidas pela pessoa a quem você está se dirigindo. Então, essas palavras têm que ter significado. Aí você, por sua vez, essas palavras precisam ser definidas. Aí você definir, você vai recuando, recuando. Você pode fazer como no dicionário. Você chega no dicionário, você procura a palavra compreender. Aí vem compreender e entender. O que é entender? Entender, você vai procurar no dicionário. Perceber. O que é perceber? Perceber é compreender. Aí você voltou para o que era. Mas se você pensar bem, foi assim que nós aprendemos a falar. Quando a gente aprendeu a falar, a gente não teve as palavras explicadas, significado de cada um. A gente foi aprendendo na prática o significado daquilo pelo uso. Então, você tem o seguinte, a matemática não faz essa, não dá essa do dicionário. Compreender, entender, entender, perceber, perceber, compreender e volta, porque tudo ficou na mesma. Não, a matemática faz o seguinte, volta, 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 até chega num ponto, para, diz isso aqui, não vou mais. Então, como é que eu posso usar essas coisas que não são explicadas mais? São ideias primitivas, como, por exemplo, o número natural. A ideia, você tem que ter umas regras para manipular essas coisas. Então, essas regras para manipular esses objetos que não foram definidos, é que são chamadas os axiomas ou postulados. Então, você, número, você não diz o que é. Número é número, acabou. Então, você tem que ter os postulados, que são as regras para você manipular essas coisas. Então, os postulados de piano são o seguinte, todo número tem um sucessor. Quer dizer, para cada número N, você faz corresponder um sucessor, N linha. Quer dizer, eu chamo-se de 2, o sucessor do 1, o 3, o sucessor do 2, mas, por enquanto, essa é uma regra. Todo número tem um sucessor. Segundo, dois números que com o mesmo sucessor são iguais. que não pode ter dois números diferentes com o mesmo sucessor. Não pode. Terceiro, existe um número que não é sucessor de outro. De nenhum outro, mas é... em português a gente diz isso, mas em outras línguas não é de nenhum, significa, é uma negação dupla, mas, ele tem um número, esse número é chamado 1. Esse número chama-se 1. Então, existe um único número que não é... Aqui eu estou dizendo que existe um número, mas, eu podia, tanto faz eu botar, existe um único número, como não botar, porque depois a gente pode provar que esse número necessariamente é único. E, finalmente, aquilo que o Wagner queria, que é o postulado da... da indução. Então, N, esses postulados se referem aos elementos do conjunto N. N é o conjunto dos números naturais. O que é que são os números naturais? Não sei o que é que são. Só tem um conjunto. Quais são as propriedades desse conjunto? Primeiro, os elementos desse conjunto são chamados de número. Primeira propriedade, todo número tem um sucessor. Dois números que têm o mesmo sucessor são iguais. Existe um número que não é sucessor de nenhum outro. E, finalmente, a quarta propriedade é a seguinte. A quarta regra para manipular o conhecimento. Seja X um subconjunto de M, tal, que... com a seguinte propriedade, 1 pertence a X. Aquele número que não é sucessor de ninguém, está... Suponha que você tem um conjunto que contém esse número. E... se N pertencer a X, então, o sucessor de M também pertence a X. Quer dizer, é um conjunto, seja X um conjunto com a seguinte propriedade. Ele é um conjunto de números naturais. Ele contém o número 1. E se ele contiver um número N qualquer, ele contém também o sucessor de M. Então, essas são as propriedades do X. X é igual a M. Em outras palavras, todo o conjunto de números naturais que contém o 1 e contém o sucessor de todos os seus elementos, esse é o conjunto que contém todos os números naturais. Esse é o chamado postulado da indução, que é uma maneira extremamente sagaz de dizer que se eu começar com 1 e tomar o sucessor de 1, depois tomar o sucessor do sucessor de 1, e depois o sucessor do sucessor e etc., e assim, indefinidamente, eu esgoto todos os números naturais. O problema é que isso que eu acabei de falar é uma coisa bastante intuitiva que a gente entende, mas do ponto de vista estritamente matemático não tem muito sentido porque e assim sucessivamente. O que quer dizer isso? E assim sucessivamente. Não sei. Então, essa é a forma de dizer isso. Então, esses axiomas são os axiomas dos números naturais. Tudo o que se sabe e que se pode provar sobre números naturais é consequência dessas quatro propriedades. Extraordinário. Quer dizer, existe alguma proposição que diga respeito aos números naturais e que não pode ser demonstrada a partir desses axiomas. Isso aí é um problema dificílimo de lógica matemática que foi resolvido por um sujeito chamado Kurt Gödel que provou que existe, mas ele não deu exemplo de uma afirmação que se refere aos números naturais, mas que não pode ser estabelecida se ela é verdadeira ou falsa usando só os axiomas dos números naturais. Isso foi a grande coisa do Gödel, eu cheguei a ver esse cara pouco tempo antes dele morrer e cheguei a dar bom dia para ele, ele respondeu bom dia. e aí e aí Obrigado.